Salve, salve galera, Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio da Retrospectiva 2018 aqui no canal Tudo o que aconteceu de melhor no canal esse ano aqui E hoje galera, vocês vão acompanhar aí uma live incrível que aconteceu aqui no canal Que foi agora no finalzinho do ano, aonde eu acabei conquistando aí a Libertadores com o time do Palmeiras na Master League, pessoal Esse vídeo aí foi na Master League do PES 2019 e pra quem não sabe, tá galera? A Master League do PES 2019, ela tá puro handicap na reta final de todos os campeonatos Então tá bem difícil ganhar título lá Mano, tá tendo que jogar um negócio assim de louco realmente pra ganhar alguma coisa Pra quem joga no nível estrela e até no nível crack também tá dificinho, tá galera? Essa conquista foi muito top, tá? E foi uma coisa assim que eu queria muito fazer aqui no canal Palmeiras é o meu time, né galera? E eu nunca fiz uma série com o Palmeiras no canal Então eu entrei na partida meio que cheirando enxofre pra enfrentar o time do Boca Juniors nessa final, pessoal Jogar com o time brasileiro no YouTube é também um desafio Porque a gente acaba encontrando muita gente que não torce, né? Pra que a gente ganhe Mas isso também faz parte, né? Da transmissão ao vivo Faz parte também de quem tem canal aí no YouTube Então eu também entrei meio mordido porque tinha muita gente torcendo contra E foi um jogão, pessoal Foi um jogão mesmo contra o time do Boca Foi um jogo que eu saí assim suado mesmo, cansado Porque foi demais Marcão, você chutou alguma bola? Você correu? Não, fio Mas, ué, o nervoso que a gente passa, né? E mais a emoção de tá fazendo isso na live, narrando e tudo mais Você acaba, meu, você acaba deixando a alma por ali também Pra conseguir conquistar o título, galera Então assistam aí essa conquista da Libertadores Vale a pena acompanhar porque foi um jogo incrível, pessoal E foi ao vivo aqui no canal E vamos ver aí como é que foi, então Beleza, galera? Tamo junto E esse aqui é mais um episódio da retrospectiva 2018 aqui no canal Vamos ver como é que foi Palmeiras e Boca Juniors é a final da Copa Libertadores Depois de uma saga pra chegar aqui A gente chegou finalmente, né, galera? Vamos ver Vamos ver o que dá pra fazer, né? Não tem gol fora na final Razang falando ali Ah, não, é? Então quem ganhar, ganhou aqui, né, Razang? 0x0 a prorrogação Bem lembrado, Razang Verdade, mano Salva ele para o Douglas Rodrigues Tem que ganhar a partida, então, Palmeiras, hein? Vamos lá Se você for ver, foi até bem parecido com o que aconteceu esse ano, né, pessoal? O jogo do Ida foi 2x2, né? Na final da Libertadores E a última partida definiu tudo, né? Vamos lá, então Vamos rezar pra dar tudo certo, né? Pelo menos o Palmeiras joga em casa Salve para o Douglas Rodrigues Para o Diogo Silva Diego Barros O Alfonso Texugo Ai, meu Deus Vamos lá Isso aí, gente Bate palma pra torcida mesmo Foco, hein? Tem concentração total Vamos lá Passa da Libertadores Obsessão Grande André Ribeiro O JP O João Vítor A taça é de churrasco, né, João Vítor? É de churrasco, né? Mas vale vaga para o Mundial Então queremos ela mesmo assim Tá ali o time do Boca Que vai vir cheirando enxofre também na casa do Palmeiras Olha o troféu aí, olha o troféu aí, ó Vamos lá O troféu da Libertadores é o mais bonito que o da Copa do Mundo, né, pessoal? Aquela tigela de sucrilhos da Copa do Mundo não dá pra aguentar, não, né? Um puta de um campeonato pra você ganhar um troféu daquele lá que... Meu Deus Tá aí o Thalisco já vai pro sacrifício aqui na partida Olha o time do Boca aí no 4-3-3 O Boca tem Cedric e Morgan Morgan que é zagueiro do Leicester Vamos lá, né? Vamos fazer o que dá pra fazer, né, galera? Vou dar meu máximo aqui, vamos ver Começa o jogo por aqui, vamos lá Thalisco Vem no passo, é jogada ali do Boca Lançamento longo, já não pode acontecer isso, né? A lateral escancarada por ali, olha a jogada Tocou pra trás, Fernando Price Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que... Eu acho que vai ser uma santa apelação Vou colocar a marcação individual, né? Colocar o Marcos Rocha pra marcar os laterais aqui O Diogo Barbosa também Vamos lá, né, galera? Já começa a coisa feia aqui pro Palmeiras Sai batendo a jogada Tira de cabeça ali o Thalisco Olha o Boca O Palmeiras vai ter que jogar bem aqui O time do Boca tá com tudo, hein? Olha a jogada Boca vem por trás Tira ali o Marcos Rocha Vem no passo aqui o Palmeiras Lançamento longo por ali Tenta o passo ali pro Felipe Anderson Não conseguiu chegar nela O Boca tá com a mentalidade no vermelho, hein? É, o Boca também não tá nem aí, não Foi pra cima do Palmeiras Salve ali para o Anderson Chorão Grande o Anderson Olha o Palmeiras Ah, não, cara Cacete, viu? Passe errado ali do... Do Diogo Barbosa Lá vem o Boca Trava jogada por aqui Minha nossa senhora Tira a bola dali o Palmeiras Tá todo mundo marcando Pressionando aqui a saída de bola Vamos lá Sai na calma aqui o Palmeiras Talisca Não pode Que porra é essa Que esse cara perdeu essa bola, meu filho? Olha a jogada errada do Talisca Olha o Fernando Praes Caramba, meu Errou um passe ridículo ali o Talisca Salve ali para o Josué Martins O Alaílson Tá foda, hein? O Juizão deu uma ajuda aí Vamos lá Toca a bola o Palmeiras Só achar buraco na zaga deles, né? Olha o Felipe Anderson Escapa aqui atrás Felipe Anderson Vai depender muito dele Na partida aqui O Talisca quer a correria Para o lado de lá Tá mal no jogo, né? Tenta a jogada ali o Moisés Bola para o mato ali do Boca Time do Boca Tá mais esperto nessa aqui, né, galera? Depois de Entregar a paçoca duas vezes Olha a jogada do cruzamento Tenta Tenta subir ali o Talisca Começa a se encontrar no jogo aqui o Palmeiras Vamos lá Nossa senhora Dei uma caneta linda ali no cara, mas Perdi a bola Vamos lá Olha o Gomes Toca aqui do lado com o Marcos Rocha Talisca Talisca Cacete, viu? Domina errada a bola ali o Marcos Rocha Vamos lá Tocando a bola por aqui Lá veio o Boca Boca vem na correria Bela roubada de bola ali do Do Diogo Barbosa Tocou o Eto'o Escapou aqui o Filipinha, Anderson Vem pra cima ele Filipinha Saiu com bola e tudo, mano Nossa senhora, cara Vamos lá Aquele momento Churrasco da partida Fiquei esperando o Eto'o desmarcar Saiu com bola e tudo, galera Vamos lá Tocou a bola por aqui Que o Eto'o tenta a jogada Pelo menos o time do Boca Tá jogando que nem homem Tá jogando ali pra cima Erra mais um passe o Talisca Tá jogando muito mal, cara Troca a bola por aqui Vamos lá Lá vem o Boca Olha a invertida ali do Boca Hum Jogadinha Perigosa Vamos lá Tenta a jogada Chuta ali o Gustavo Gomes Tô jogando só pra arrumar buraco Aqui na zaga, galera Vamos ver, né Tá foda, mano Tentando economizar estamina também Porque o time tá nas últimas Vamos lá Bola vai saindo por ali Toca o Palmeiras Inacreditável O Palmeiras não ganha uma dividida na partida, cara Vem tocando ali o Boca A jogada ali E o chute A bola sai Sova ele para o Hardcore Para o Diogo Silva É, a taça da Champions É, a taça da Champions é pior ainda mesmo 37 minutos Primeiro tempo Que o Palmeiras Segurou, né galera Segurei Vamos lá Vem tocando por aqui Olha o Eto'o Felipe Anderson Toca a bola aqui atrás Eto'o Na jogadinha O Palmeiras Vem Nossa O goleiro pega na trave Palma na trave Ali o goleiro do Boca Essa jogada tem que funcionar, né Vamos lá Toca a bola por aqui Olha o passe Cruzamento Para o goleiro fazer a defesa Está terminando aqui o primeiro tempo Jogo tenso para caramba Vamos que vamos Vem Palmeiras Olha o Boca Vem no toque Lançamento longo por aqui O time do Boca Faz o lançamento Ai, 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 ai Está tudo aberto O Marcos Rocha tira Não, cara Tira, tira daí, filho Não, velho O cara esvola duas bolas No pé do cara do Boca, mano 48 minutos O Juiz termina o primeiro tempo, hein, galera O Juizão está afim mesmo, hein 0x0 por aqui Até agora os dois times Cada um deu um chute a gol Palmeiras carimbou a trave Está tudo certo Vamos lá Bora pro segundo tempo, galera É agora, hein 0x0 Palmeiras e boa Com o jogo de xadrez Aqui, velho Vem tocando bola Olha o Cedric Diogo Barbosa Rouba a bola por ali Está jogando bem o Diogo Barbosa Vem trazendo o Felipe Anderson Olha a zaga do Boca Abriu Talisca Nossa Pega na zaga Pegou na zaga o chute Contra-ataque agora do Boca Olha o passe Vem na jogada Time do Boca Vem pra lateral Olha o passe Olha o Boca Chegando Nossa senhora Passa perto Caceta, velho Vamos lá Que joguinho brabo, hein, pessoal Porra Vou sair tocando aqui Curto com o Gomes E sai que sai o Palmeiras Toca a bola Puto merda, mano O Talisca está ridículo na partida, cara Vamos lá Thiago Martins O zagueirão virou atacante, velho Não, filho Agora volta, cabaço Vamos lá Vem tocando bola Olha o Diogo Esqueci o nome do cara, mano Vamos lá Aquele momento branco na partida Olha o Eto Falta no Talisca Olha a bola Vai sobrando ali Pronto O juiz deu a falta A bola era minha, juiz Não é possível, cara Na hora que eu ia chutar O juizão apitou a falta Nossa, mano A bola não tava com o zagueiro ainda, cara A falta ali no Talisca Vamos lá Meu Deus, hein Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Pera aí Vamos lá Ah, deu tudo errado Vamos que vamos Eu não ia bater com o Talisca Eu ia errar isso De qualquer jeito Olha a jogada aqui do Palmeiras Vem no passe Acabou errando Um passe fácil também Cedric Lançamento longo por aqui Vem o Boca Boca vem na malandragem Vem na jogadinha da Konami Tira a bola dali Felipe Anderson Dá o passe Olha a jogada O que aconteceu? O Coetor perdeu a bola sozinho, cara Porra, não é possível essas coisas, mano Olha isso, cara Gente do céu Tá um negócio doido isso, velho Olha a jogada Olha a jogada errada Errou o passe De novo, mano Vamos lá Começou a abrir a partida, hein Palmeiras erra muito o passe Vamos lá Toca a bola por aqui Lá vem o Palmeiras Bruno Henrique Tocou no Etor Impressionante a marcação do Boca Tocou o Felipe Anderson Primeiro passe atrás Palmeiras vem Tenta com o Moisés Moisés está esgotado no jogo Arrobada de bola do Thiago Martins Lá vem o Talisca O jogo começa a esquentar A zaga do Boca ganha tudo na jogada Olha o passe Jogo Barbosa Dá o passe Vem na correria ali O Felipe Anderson É esse canteio Nossa senhora, mano Deixa eu mudar o time aqui Que o Moisés está pregadão Olha aí, galera Eu vou colocar o Scarpa E vou pôr o Torres aqui Xixi, tá foda, hein, mano O time tá muito cansado, cara Vamos lá Vai bater esse canteio ali O Talisca 77 minutos Bateu o Talisca Olha o Etor dentro da área Pra tentar a cabeçada ali O Etor Toca atrás Talisca Desgraça, velho Domina a bola, filho Marcos Rocha Talisca Falta em cima dele É, falta no Talisca de novo, cara Vamos lá Vem pra cima ali o Marcos Rocha Ah, não Não acredito, cara Nossa Surreal, velho Vamos lá 80 minutos de jogo A jogada tava certa, mano Vamos lá Torres A jogada aqui O que que o juiz tá dando agora, meu Deus Impedido, cara Na mesma linha quase Ele tava esperando o Felipe Anderson Vai bater pra frente o time deles Vai bater pra frente o time deles Vamos lá Gomes Thiago Martins Retor O lançamento longo Olha a jogada ali pro Felipe Anderson De novo Esse Corno desse cara Perdeu a bola, mano Meu Deus do céu O time não domina, cara Tá cansado demais O time, velho Vamos lá Cacete, velho Ô, tá aparecendo Tá aparecendo o jogo da terceira idade Olha o Boca chegando Tira dali o Gustavo Gomes Toca a bola, cara Não Vem pra cima o Boca Trava por ali A bola não sai Meu Deus do céu Chuta dali a bola Eu vou falar pra vocês Olha Realmente A coisa é dramática, velho Lá vem o Boca de novo Na prorrogação Nem o Boca aguenta mais Vai, velho O Eto'o tenta correr Minha nossa, cara Vamos lá Lançamento longo ali com o Talisca Olha o Eto'o entrando ali Vai, cara Tenta jogar do Eto'o Nossa, quase que rouba a bola Zero a zero Traga o oxigênio Ninguém aguenta mais Cacetada, velho Ninguém mais para em pé na partida Tá todo mundo podre, velho Cacete, hein, gente Zero a zero Nós vamos pra prorrogação, hein Caramba, mano Nossa, o time tá exausto Cacete Essas jogadas não dão certo, cara Vamos lá Salve ali pra galera curtindo aqui a live Vamos que vamos Felipe Melo Olha o Palmeiras Toca a bola O passe ali pro Eto'o Perde todas pro zagueiro Eto'o Meu Deus Lá vem o Palmeiras Eu devia ter tirado Emanuele dos hotel, velho Vamos lá Olha a jogada ali do Boca Vem pra cima Minha nossa A bola ainda sobra pro cara, velho Vai, filho Toca ali o Price Talisca Talisca Olha a bola do Talisca Parece que tem concreto na bola, velho O Palmeiras tá podre Nossa senhora Eu limpei pra sair na cara do gol O juizão deu a falta ali no Morgan Ah, meu Deus Eu saí na cara do gol, mano Vai bater o Scarpa Sai daí, Talisca Sai daí Sai daí que você tá peidando aí, cara Vai bater ali o Scarpa Vai, meu filho, vai Bateu Bateu errado Filha da puta Num cara Porra Tá descansado, velho Bateu errado ali o Scarpa 97 minutos Vamos lá Uma epopeia final da Libertadores Vai tocando a bola ali o Boca Tocou atrás Olha o Eto Felipe Anderson Devolveu É a jogada É a jogada Vê, velho 1x0 pro Palmeiras Talisca Olha o nome dele Chupa a boca Junior Vamos lá, cara 1x0 Milagre Faz um gol E o Talisca Morrendo em pé Minha nossa senhora Ele parece um idoso E faz o gol, velho Vamos lá Porra, mano Acordei a vizinhança inteira Eu quero que se dane, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Puta que pariu, cara E o Talisca aparece na Caguaguá Tem que segurar, né Segura, gente Segura Eu sei que vocês parecem que estão no asilo aí já Mas tem que segurar, velho Vamos lá Vem pra cima ali o Boca Felipe Melo Olha a porra do Boca Faz a defesa ali o goleiro Vai Vai Meu Deus do céu Eu vou morrer, cara Vou morrer Vou morrer bonito Escrevo na minha lápida E morreu por causa da Konami, cara Nossa, velho Ai, meu Deus do céu Acho que nasceu a criança aqui Vamos lá Nossa Deixa eu respirar, gente Pera aí Puta que pariu, cara Meu Deus do céu Eu sei que é só um jogo, mãe Vai pra puta merda, velho Nossa Vamos lá Sai tocando ali o Gomes Tá todo mundo morto Nem o juiz Aguenta mais correr O juiz tá quase comprando ali Uma cadeira motorizada, velho Cacete Tem um segundo tempo ainda Ah, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, galera Mano Que loucura, hein Vou recuar aqui o Felipe Anderson Vou recuar aqui o Talisca também Ah Meu Deus Eu vou colocar o Eu não sei nem quem eu ponho É que eu vou deixar o Talisca mesmo Vamos lá Salve ali pra todo mundo Curtindo a live Eu já estou morrendo aqui Vamos que vamos Um a zero E vem o Boca É agora ou nunca, velho Vem pra cima ali o Boca Rouba a bola Rouba a bola o Diogo Barbosa Tá escancarado Olha o Boca Precisa fazer o gol Olha o Eto Tabelou ali com o Diogo Barbosa Ele não aguenta mais correr Minha nossa Lá vem o Felipe Anderson Tocou de lado E o gol do Palmeiras Dois a zero O Gustavo escapa, velho Vamos lá Meu Deus do céu Porra, velho Nossa No contra-ataque O Palmeiras Você está bravo o que, negão? Estou quase morrendo aqui Você queria o que, velho? Que eu perdesse ainda? Baixe o Palmeiras, velho Paguei 250 após essa merda aqui Eu só me foda, velho O cara ainda está bravo Que eu faço o gol Dois a um Vamos lá Que jogo, hein, galera Meu Deus Dois a um Vem pra cima ali o Boca Toca a bola o Palmeiras O time do Boca Agora precisou de uma façanha Por aqui, hein Vem no paceto Toca a bola por aqui Lá vem o Palmeiras 113 minutos de jogo O Thaliska Prende a bola É, galera Tamo quase no Mundial de Clubes, hein Eu pensei que o juiz De expulsar o cara Mas não, né O juizão deixou rolar Vai bater ali o Thaliska 114 minutos de jogo Tenta jogar Do Palmeiras Diogo Barbosa Felipe Melo Chuta de longe Felipe Melo Gente do céu Vocês não tem noção Do computar foda, cara Mano, o time não obedece, cara Véi, sem noção Sem brincadeira, gente Pra ganhar título Em Master League Nesse jogo Mano O time na hora H Erra tudo, cara Você mira certinho Os passes Os caras erram O domínio, velho Parece que você tá jogando Com um time de overall 50, velho Vamo lá 118 minutos Vem o Boca Trava a bola por aqui Lá vem o Palmeiras Gustavo Scarpa Contra-ataque do Palmeiras Tá acabando O jogo vai acabar Vence a partida O Palmeiras 2x0 Na Libertadores Filhão Comemora aí, meu filho Comemora Porque Ah, Jesus do céu, mano Que que é isso Pelo amor de Deus Só peguei time clássico Na campanha toda Vitória heróica Do Palmeiras Na prorrogação, velho Vamos para o Mundial No final do ano Nossa senhora Não precisa mais ganhar Mais nada agora Já tô de boa Já, né Meu Deus Ergue o troféu ali O Talisca Que jogou no sacrifício Jogou quase morto O Talisca E o Palmeiras Vence a Libertadores Nossa, mano Esse jogo Nunca mais vou esquecer Na vida, hein Meu Deus do céu Gente A Konami Se supera Na dificuldade, velho Minha mãe, cara Aí, filho Levanta mesmo Guarda direito, hein Guarda direito Isso aí que deu trabalho De ganhar, velho Meu Deus Tá o troféu Feio do caceto Parece um chafariz Esse troféu Mas tá bom, galera Vamos ver de novo O gol do título Aí, né O Talisca Foi o melhor em campo 7,5 Pra ele Vamos ver aí, pessoal Os dois gols Do título Do Palmeiras Ah, merece Merece um replay, né Galera Olha todos os lances Da partida ali O Praes pegou Aquele lance Que eu fiz o gol E os caras veiam Eu achei que ia levar o gol Falei, agora foi, né Meu Deus Minha vida Passou dentro dos meus olhos Aqui no lance Olha lá Aos 38 minutos O Boca dominou O primeiro tempo Palmeiras foi na malandragem Ele segurou tudo E mais um pouco Cacete, velho Que que é isso E eu não tive Muita chance De gol na partida Foi amarrado mesmo O time do Boca Jogou demais, cara Olha o cartão amarelo Ali do Morgan O gol do Palmeiras Daqui a pouco Gol do Scar O chute do Scar Ali pra fora Olha o gol do Palmeiras Aí, ó Tocou o Eto'o Felipe Anderson Veio, ó Tocou pro Talis Que ele chegou batendo Se eu chutasse O goleiro pegava Não adianta que esse jogo É louco Falei, deixa eu tocar Que a gente Que a gente faz Olha aí, ó O gol do Talisca Olha aquele lance ali Do Boca, né A bola pegou na Na zaga ali Meu Deus, cara E tá aí o gol do Scar Não é o Felipe Anderson Era o único cara Que aguentava correr Ainda na partida Meu Deus Gente do céu Esse jogo aqui Foi muito doido Cara Parecia jogo online O negócio, velho Acho que até pior Você é louco Queria ver aquele lance Ridículo de novo Que eu quase morri Deixa eu voltar lá de novo Que eu tô tão doido Que eu apertei o botão, galera Ainda tem o título Pra tentar o campeonato brasileiro Hein, pessoal Tem mais duas partidas Na live ainda Vamos ver se eu aguento Olha o chute do Scarpa O gol do Talisca Agora é o próximo lance Olha a jogada Do Felipe Anderson Olha o lance Que aconteceu Depois desse gol, mano Olha Reparem no drama O passe do Felipe Anderson Chutou ali Esse lance seguido Eu quase morri, velho Esse aí, ó Que que é isso? Pegou na zaga Ele pegou no Gustavo Gomes A bola, né Bola passou raspando Eu quase Nossa senhora Olha Se tivesse com dor de barriga Eu ia tudo agora Mas foi um jogão, hein, galera Que título do Palmeiras aqui Talisca o melhor em campo Nota 7 O Moisés tirou 4,5 por ali E o Gustavo Scarpa Entrou e fez o segundo gol Matou o jogo E agora a gente tem aqui, olha lá Ganhei 3.200 GP ali Com a vitória da Libertadores do Palmeiras